Pulverizador 1, Montana Boxer 2000 Aplicação de fungicida, produto trídeo, não perde Máquina com câmbio manual Aplicação de fungicida, produto trídeo, não perde Aí o Humboxer 2000 fechando as barras agora Ajustou a altura do quadro O ideal é isso aí, fechar as duas barras ao mesmo tempo A velocidade diminuída na velocidade, que ela tem um encaixe ali Ela tem que encaixar bem certinho Procurar sempre um local plano, para estar fechando as barras